Música 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 Como é que é pessoal daqui é o Dr. Master e sejam bem vindos aqui a mais um vídeo mas este aqui é um vídeo de explicação sobre a Minecon e vocês agora perguntam logo Master, Minecon? O que é isso Minecon? Minecon é o maior evento Minecraft do mundo é o principal evento e o evento oficial de Minecraft em todo o mundo e vai ser em França na capital de Paris dentro da Disneyland já no próximo dia 24 e 25 de Novembro ou seja o próximo sábado e o próximo domingo e quem é que vai? Vou eu mais umas cabeças grandes e assim um pessoal vocês já sabem quem é que vai e quem não sabe perguntem nos comentários que alguém vai responder eu vou deixar essa parte para vocês o que é que vocês podem lá encontrar? vocês podem encontrar palestras podem encontrar muita 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 gente de todo o mundo e muitos desses também a discutir coisas de Minecraft o futuro dos jogos talvez discussões sobre os jogos indie talvez discussões sobre outros jogos da Mojang vocês sabem que a Mojang não tem só Minecraft tem o Cobalt por exemplo etc e eu acredito que se vai falar também de jogos indie e talvez encontremos novidades sobre o Minecraft quem sabe vai haver uma notícia bombástica ou não não sei mas é bem provável que encontremos algumas coisas sobre Minecraft já que estamos no evento oficial de Minecraft e uma pergunta que fazem tanta vez desde há tanto tempo é Master vais ganhar uma capa? não sei eu já preenchi o meu nick de Minecraft no bilhete e já ontem passado quando era para preencher o nick as pessoas tinham direito então a uma capa este não sei se vai ser capa se vai ser outra coisa qualquer e vejam aqui que o meu pescoço está partido vou tentar sair daqui com este porco anda cá porco sai daqui vamos para ver a frente porco anda cá porco anda aqui vou pôr aqui esta camera só para sair deste porco oi f5 anda cá porco vamos embora daqui bem pessoal não desconfersando não desconfersando deixa ver o que é que vocês perguntaram mais quem é que nós podemos lá encontrar obviamente o Notch irá lá estar a não ser que lhe aconteça alguma coisa espero que não mas se tudo correr bem sim o Notch vai lá estar pessoal não se preocupem que eu vou estar com o Notch ou não e com outros criadores Minecraft vou tentar trazer algumas coisas para vocês vocês também não encontram lá só criadores vocês vão encontrar milhares de fãs possivelmente muitos youtubers internacionais aqueles youtubers que vocês vêem americanos, ingleses sei lá brasileiros portugueses, seja de onde for vocês vão encontrar muitos youtubers também é uma das coisas boas pessoal e não acredito que este porco eu aqui sai daqui porco sai daqui sai daqui porco anda os porquinhos estão a me empurrar mas como eu dizem pessoal vocês podem encontrar lá muitos youtubers pessoas normais, fãs, criadores, programadores tanta coisa pessoal muita gente mesmo e já agora se tu por acaso vives em França, vives em Portugal, vives na China, vives no Brasil vives em Angola, vives em Moçambique não interessa onde é que tu vives mas se queres já minecon atenção que os bilhetes já estão esgotados pessoal eles a certeza absoluta que têm mais alguns para vender mas acho que são difíceis de conseguir e nunca ouvi falar sequer que eles possam vender na entrada da minecon por isso se tu estás a pensar a ir acho que já não é a melhor altura para isso acho que já devias ter pensado nisso antes mas para quem não vai pessoal eu vou gravar tudo já tenho a minha câmera pronta já tenho os meus cartões de memória prontos e eu vou gravar tudo e depois vou fazer alguns vídeos que vou colocar no canal com todo o tipo de novidades para vocês poderem ver para quem não pode ir poder ver vou tentar mostrar um pouco do que é que aquilo foi e se eu conseguir se eu conseguir com o smartphone vou tentar gravar algumas coisas dentro da própria minecon e se eu tiver uma ligação à internet irei na hora fazer upload das coisas não sei se vai ser possível logo veremos pessoal andem cá porquinhos porquinhos olha eles aqui contra mim anda cá porco mais coisas pessoal vai chegar tudo pessoal agora estou a pensar aqui acho que não há mais nada pessoal eu vou resumir entretanto pode ser que me lembre de outra pergunta que vocês tenham feito o que é minecon minecon é o evento oficial de minecraft onde é que vai ser e quando é que vai ser vai ser em Paris na França Europa vai ser no dia 24 e 25 de novembro ou seja começa já amanhã no sábado e prolonga-se até domingo sábado e domingo dois dias o que é que nós podemos lá encontrar? o quê? e quem? o quê? podem encontrar palestras podem encontrar notícias sobre minecraft talvez talvez outros jogos palestras discussões fóruns etc muita coisa sobre minecraft ah também podem encontrar cosplay que é vestirem-se de personagens steves creepers etc isso aí é o que eu quero filmar mesmo essas pessoas assim quem vai lá estar? é pá vou estar eu mais umas pessoas que eu não sei quem são vocês até são capaz de conhecer são do youtube só para ir uns youtubers e vais gravar? sim master eu vou estou contra uma parede há tanto tempo não sei porque sim pessoal eu vou gravar não se preocupem eu vou tentar gravar muita muita coisa para trazer tudo para vocês e é isso foi só este vídeo informativo quando vocês estiverem a ver este vídeo eu devo estar quase a apanhar o avião ou quase vejam mais tarde já devo estar em francia ou caso vejam durante o início da tarde estou num avião a viajar não sei mas já sabem pessoal todas as dúvidas estão neste vídeo se tu não percebeste alguma coisa volta a ver tens alguma dúvida pergunta aí se eu não consegui responder aos comentários que vai ser um pouco difícil certeza que alguém aí vai te responder já sabem pessoal este vídeo merece também um grande gosto e um grande favorito para divulgar já que há tantas dúvidas eu acho que clareci aqui muitas delas divulguem pessoal gosto favorito e adicionem vou seguir este canal à vossa lista de canais favoritos tá bom pessoal fiquem bem um abraço porco até à próxima